Olá, hoje o nosso curso aqui na academia será sobre erosão dental. Eu me chamo Josiane Pezini Soares, sou especialista, mestre e doutora em odontopediatria, atuo no meu consultório odontológico e também dou aula na graduação, além de cursos de pós-graduação e cursos como aqui na academia. Então eu fiz essa aula para vocês divididas em algumas partes que eu acho importante. Primeiro a gente vai introduzir o tema e falar sobre o diagnóstico, muito importante e trouxe algumas dicas de qual a dificuldade às vezes no diagnóstico para definir se a erosão ou não é. Também trouxe a conduta clínica que o odontopediatra deve ter e casos clínicos reais que tenho do meu consultório. Ao final irei encerrar com vocês unindo a prática clínica com a revisão de literatura. Bora lá então? Tchau.